Equipa FC Curaçao Saudável, sucesso com a equipa Ministério Público, o score 5 a 1, e as jogo continuação Copa UEP, reunir o anulor, resta em rua. E as jogo, né, equipos do Ministério Público, ratais fardacormian, no equipa FC Curaçao Saudável, ratais fardacormutin, caurramatak. Jogo feinau, equipa ruatudo jogo furak e a primeira parte. Jogo, né, lá o campo futebol de Haiti é mutin, equipa ruatudo jogo atrativo. Jogo, né, lá o tendência às, liu se for pressão ba malu, iha meu campo. Iha jogu, né, jogador, que se FC Curaçao Saudável, ne, be, o pressão macaz, alo ataque ba ar equipa Ministério Público, nian, mai be, la resulta golo. Jogo, né, rássig, jogador, equipa FC Curaçao Saudável, domina bola, liu se ação passagem, ne, be, hala, jogador, que se equipa Ministério Público, difícil atuar da bola. Jogo, né, jogador, que se Curaçao Saudável, ne, be, domina bola, consegue liderar a golo, ida, baguarda rede Ministério Público, nian, to, jogo, primeira parte, remata. Já foi, em descanso, minuto, balão, tamo falha, ba, jogo, segunda parte, e que curou, continuou a for pressão ba malu, iha minuto, ba minuto. Jogador, que se FC Curaçao Saudável, continuou a for pressão ba, jogador, equipa Ministério Público, liu se serviço, mútu, ne, be, entre linha, no, i, cos, mai, aumenta tan golo tolo, rode muda a score ba, 3 a 0. O resultado, né, alo, equipa Ministério Público, la, coi, lá, con esperança, iha, jogo, né, que continuou a for pressão contra-ataque, macaz, ba, ni, adversário, FC Curaçao Saudável, nun, equipa Ministério Público, retençor, te, diak, consegue, hatama, golo, i, da, ba, FC Curaçao Saudável, ne, rede, liu se ação suta, bola, penalidade, que muda a score ba, 5 a 1, to, jogo, segunda parte, remata. Relación, ho, zogo, ne, atufo, anuim, ba, público, katak, zogo, ne, halau, que comemora, loron, unidade especial, polícia, web, nian, ba, dela, sanula, sentolu, ne, be, se, realiza, e, fula, negosto, te, nanem. David Gonçalves, Gemene.